Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E faltava empregado a bater ciririca na hora do almoço. Ele falou isso, não foi? Ele falou isso. Era maravilhoso, gente. Era muito engraçado. Você imagina, Luiz França, alguém batendo uma ciririca... No almoço. Ao vivo, na hora do almoço. Porque na hora do almoço... O cara tá aqui, ó, comendo aqui. É um horário meio estranho, né, Blávia? Porque a diretora ficava louca. Porque não podia falar nada disso. Mas quem que segurava a língua? Ai, pra piorar ainda o negócio, eu falava pra ele, o que é ciririca, seu Godovil? Aí a Lígia pirava lá no estúdio. E era ao vivo. E sabe que era que horas você se programava? Era que horas? Era de tarde? Era bem e pouco. Imagina, Luiz França. Já pensou, mano? Você já... Luiz França, você, por exemplo, você aqui é um cara que se masturba muito. Até porque ele diz que é uma terapia. É verdade. Luiz França é um cara... Aqui a gente fala, conversa. Luiz França falou que é tipo uma... Você sai do teu estresse, não é? Isso. E eu ando muito estressado. Você anda muito estressado. Eu ando muito estressado. Mas você teria coragem de se masturbar num programa assim, de tarde, ao vivo? Não, não. Debaixo da mesa? Não. Você acha que... Eu fiz isso semana passada aqui, mas isso aí... Aqui que é isso. Por isso que tá esquisito aqui o bagulho. Mentira.